Piranhas abriga a Cachoeira Salto São Domingos, considerada a segunda maior de Goiás e uma das mais belas do Brasil. Vamos então pegar a estrada rumo à cidade de Piranhas, para conhecer melhor a história desse importante município. A história da cidade de Piranhas teve início por volta do ano de 1948. O povoado se formou devido à construção da rodovia que liga Caiapônia a Aragarças. A Fundação Roncador Xingu começou, veio abrindo picadas e logo, no mesmo ano ainda, no final do ano, foi criada a Fundação Brasil Central, que encampou a expedição Roncador Xingu e criou uma administração mais política, mais administrativa, mais descentralizada. Quando os trabalhadores da Fundação Brasil Central acamparam aqui para construir a ponte do Rio Piranhas, virou a cidade. Mas o desenvolvimento foi lento, somente em 11 de novembro de 52, que o povoado foi elevado a distrito. Sua emancipação aconteceu em 14 de outubro de 53, oficialmente instalado em janeiro de 54, desmembrando-se de Caiapônia. A partir da emancipação, a agricultura e a pecuária se tornaram a base da economia. Hoje, outra área que também tem sido bastante explorada é o turismo, já que a cidade é dona de uma beleza majestosa. Quero mostrar, em primeiro lugar, a Cachoeira Salto do São Domingo, que são 96 metros de queda livre. Uma cachoeira que é considerada a mais linda do estado de Goiás. Tem trilha, tem como fazer rapel, como fazer uma tirolesa e outras coisas a mais. Passo a passo, o município foi crescendo e se desenvolvendo. O comércio, por exemplo, também evoluiu muito. Hoje melhorou bastante, todo mundo já informatizou, a maioria. Mas ainda tem gente aqui que ainda vende a notinha, mas é muito pouco, né? Mas hoje está bem melhor. Graças a Deus a gente conseguiu já melhorar bastante mesmo o empresário de Piranhas. A administração atual também tem trabalhado firme para fazer sua parte. Os projetos da administração é poder estar dando condição para que as pessoas possam estar investindo no nosso município. Melhorando a infraestrutura, nós estamos agora com um projeto de melhoria das vias urbanas, através de tapa-buraco, vamos começar o recapeamento, e logo após, a sinalização das vias. É importante também destacar a questão da limpeza pública. Nós estamos aprimorando e incrementando a limpeza pública para que dê qualidade de vida também para a população. E um projeto interessante também é a revitalização da entrada da cidade. É um projeto que logo em breve nós vamos estar implantando e de outras áreas também. Um outro projeto interessante é a questão das calçadas. A gente vê a dificuldade de a gente manter a cidade limpa, é a falta de calçadas, né? Então vamos estar entrando em conjunto com a população, de forma de mutirão. A prefeitura vai estar doando o material e a população, em conjunto com a prefeitura, vai estar fazendo as calçadas. Nós estamos agora com um processo licitatório de compra de equipamentos para a gente estar melhorando a estrutura da saúde. Legenda Adriana Zanotto